Tua placa fica salvando as paradas instantaneamente, tu já viu? Como é que é? Aqui tua placa tá gravando algumas coisas, parece que é automaticamente? Não, sou eu. Ah, tá. Eu quero parar lá em cima. Tem gente que consegue. Chama de lado, chama de lado, chama de lado. Peguei! E eu voltei? Não, só continua. Ah, eu apertei pra voltar tudo mais uma vez. Caramba, meu Deus. Mas eu peguei. Pegou? Peguei, contou, olha lá. Ah, boa. Boa, aí sim. Tã-tã-tã!